Fala aí pessoal, sou eu, POA27, e esse aqui é o segundo episódio de Minecraft 1.6.2 com mods. Novamente eu me embolei para falar 1.6.2, e novamente eu estou aqui com o meu camarada Jack, dá um oi aí. Fala aí pessoal. E hoje tem quem está no servidor também é o Sr. Reven, ele está ali embaixo, ele está usando o nosso macerador. E aqui pessoal, a gente fez essa torre porque a gente vai fazer uns zepelins, tipo umas maquininhas voadoras para a gente poder ir para a cidade. E lá embaixo como vocês podem ver já tem dois barcos, um barco é do Sr. Reven, aquele outro barco mais na frente ali é do Jack. Eu ainda não fiz o meu barco, vou fazer o meu barco talvez nesse episódio, eu não sei se eu vou ter o material para isso. E pessoal, a gente está minerando para caramba aqui, mas está difícil. Ó, o Jack aí já está de nano-chest, pilantra. Descarregado, mas estou. É, a energia elétrica ainda está fraca aqui para a gente, mas ali como vocês podem ver esses barquinhos, né pessoal, eles não são pixel art, tá? Eles funcionam realmente. Quer ver? Ô Jack, entra nesse teu barco aqui, ó. Legal, peraí. E eu vou mostrar para vocês ele andando, é bem maneiro. Infelizmente não dá para duas pessoas no mesmo barco, né? O segundo player acaba sendo injetado do barco. E dá para colocar coisinhas dentro do barco, né? Dá para fazer só a casa basicamente. Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, tem baú, tem fornalha, né? Dá para fazer a tua casa dentro do barquinho. Então, ó, vou mostrar para vocês. Quando ele pegar no controle aqui, o controle do barco é essa caixa mais escura aqui no meio. Quando ele pegar no controle ali, eu vou ser ejetado do barco, ó. Vai. Ah, um creeper do lado do barco, hein? Não, mano. Tá vindo atrás de mim. Ah! Beleza. Aí, pode andar com o barco aí. Bem maneiro esse barquinho, né, pessoal? E dá para fazer... A gente está pensando em fazer uma... Uma coisa bacana aqui com os barcos. Eu não vou contar para ninguém fazer primeiro do que eu. Então, já sumiu lá no horizonte. Então, nos próximos vídeos aí já deve... Já devo estar fazendo esse barco aí para... Que vai ficar maneiro. E aqui a gente já tem uma plantação de ovelhas, né, pessoal? Para a gente pegar a lã. Lã é muito útil para alguns mods, né? Inclusive para esse mod dos barquinhos aí. Que ele não adiciona somente os barquinhos. Ele adiciona também... É... Os zeppelins. Né? Que vai ser o próximo item aí que nós vamos fazer. Pera aí, deixa eu... Não quebra a... A porta não, pera aí. Alavancos. Legzinho básico, né? E... Ó. O F5 dá para ver que eu estou aqui dentro do barquinho. Ele fica tipo em uma posição de sentada, né? Dá para colocar uma... Sei lá, um bloco ali para fingir que é uma cadeirinha. Né? E dá para fazer uns barcos bem grandes, pessoal. Ele comporta até 2 mil blocos. E para sair do barco, segura Shift, clica com o botão direito. E... Você sai do controle do barco. Esse barco aí, quem fez foi o Jack. Ficou bem maneirinho, né? É, meu trabalho. Essa daí é a nossa condução até a... A Craft City, por enquanto, né? É bem rápido, pessoal. Esses barcos, eles chegam bem rápido lá na cidade. O pessoal reclamando de barriga cheia aí. Vai demorar muito mais tempo para chegar na cidade de jetpack do que de... De... De barquinho. Certamente. E as nossas máquinas aqui gritando porque está sem combustível. E aqui, pessoal, a gente fez um Cook Oven para produzir Coal Coke. E esses Cook Oven, né, pessoal, eles geram bastante energia. Isso é bom. E aqui no servidor, pessoal, a gente tem uma vantagem. Nós conseguimos aqui fazer carvão com planks, né? Wooden planks. Não precisa ser com wooden log. Dá para fazer com wooden planks. E outra coisa, pessoal. Vocês lembram aqui da galinhazinha que a gente colocou no hopper e tal para coletar ovo? Deu certo, pessoal. Os ovos estão indo aqui para dentro do baú. E aqui a gente tem que dar um nome para a galinha, mano. Temos que fazer um name tag para ela. Como é que faz o name tag? Vou dar uma pesquisada. Espera aí. Então, a gente tem que dar um nomezinho para a galinha, coitadinha dela. Ela está aqui morando aqui com a gente e não tem um nome. E aqui eu tinha posto uma ovelha nesse outro espaço aqui, pessoal. Mas não deu muito certo porque não tem grama. Então, ela não consegue comer e não consegue produzir mais lã. Então, a gente colocou ela lá para fora de novo. Né? Então, acho que eu vou colocar uma cerquinha. aqui. Deixa eu ver se dá para acessar o baú ainda. Dá. Fica melhor assim, né? De repente, mais uma aqui. Acho que assim ficou melhor. Se bem que se eu tirar essa cerca daqui de cima, ela sai do hopper? Acho que não, né? Acho que ela sai sim, cara. Eu acho que ela está presa no hopper, cara. Eu acho que não. O hopper não prende os bichos, não. Ah, não. Ela saiu. Ah, safada. Agora ela quer voltar para o ninho dela e não consegue. Ah, tu já pegou. Agora ela volta na marra. E o Skype do... Do Jack Deu uma fugida. Então, daqui a pouquinho eu volto. De volta aqui, pessoal. E o Jack já voltou. E a gente prendeu a... A Josefa ali no... No hopper de novo. Depois a gente vai colocar um name tag nela. Né? Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês como faz. Mas isso daí a gente vai deixar para o próximo episódio. Porque, pessoal. Hoje. Eu quero mostrar para vocês duas coisas. Eu quero mostrar para vocês o... Como eu já mostrei o barquinho, né? Eu vou mostrar a construção de um Zepelin. E eu vou mostrar para vocês os recipes deles. E hoje nós vamos dar um passeio lá na cidade. Para a gente mostrar para vocês como é que está ficando as coisas lá pelo Spawn City. Beleza? Então, pessoal. A gente vai lá para cima. Onde tem uma torre. E... Onde eu estava no início do vídeo, eu acho. E... Vamos mostrar para vocês aí essa parte do... Da construção do Zepelin. Então, isso vai ser em... Tipo um timelapsezinho. Uma câmera acelerada. Então, é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto. De volta aqui. Pessoal. E ficou aí o nosso Zepelin pronto. E pessoal. Aqui. Esse bloco aqui. Ele não é LAN. Tá, pessoal. O nome dele. Como é que é o nome desse bloco, cara? É... Air Balloon. Air Balloon. Então, depois eu vou mostrar o recipe desse bloco para vocês. Tá? E eu vou testar aqui para ver se está funcionando. E... Parece que sim. E eu estou voando. Eu não sei como sobe e como desce. Se eu apertar Shift, eu saio do balão, ó. No teto dele, mas sai. É, agora o problema é voltar para dentro dele, né? Pode quebrar esses blocos aí. Fazer uma passagem. Pode até botar uma escadaria por dentro do balão para facilitar. Sim. Mas, pô, ele é um pouquinho mais lento do que o barco. Mas, é bem maneiro. Chegando aqui, vamos ver se eu consigo estacionar ele. Para frente um pouquinho. Aí, aí. Tô chegando. Quando chegar no limite, aí me fala. É. Quase isso. Um pouquinho para o lado. Tá bom. Tá bom. Ah! É um problema isso. Se ele encostar na pedra, ele leva a pedra junto. Ah, uma caveira. Provavelmente sim. Cara, essas caveiras estão atirando muito rápido no 1.6. Cruz credo. E agora, para voltar para o barco? Ah, tu já conseguiu. Será que slab ele leva? Leva. Ah. Aí, um pouquinho mais... Aí. Boa. Não, não. Aí. Aí. Pode vir. Vem. Tu parou antes Mas dá pra... Não, não Cara, eu quase morri por tua causa Ah, um creep Que legal Foi mal aí, velho Não sabia que tu tava no bar Caraca, creeper quase me trocidou, mano Tô com dois coraçõezinhos de live Caramba Caiu, creeper tava do meu lado Mas tudo bem Então, pessoal Eu vou lá pra baixo Vou mostrar pra vocês Como que faz os recipes Quais são os recipes pra esses itens aqui Que é o Ah, detalhe Na máquina voadora Podem entrar mais dois itens Tá Que Depois a gente vai colocar aqui Então eu vou lá pra baixo Vou mostrar pra vocês Como é que faz esse Air Balloon E como é que faz esse Manche aqui Que é o mesmo que funciona pro barco Beleza Então quando eu chegar lá Eu volto a gravar De volta aqui, pessoal O primeiro item que a gente vai fazer É esse Ship Marker Que é o item que Controla o barquinho E a gente vai precisar de madeira Ferro E sticks Eu acho que tem madeira aqui Não Não Deixa eu ver se tem aqui Opa Valeu De nada Então a gente vai precisar de 4 sticks E 4 madeiras E a gente vai colocar os sticks Dessa forma Madeira em volta E uma barra de ferro no meio E assim a gente faz o nosso Ship Marker Beleza Outra coisa que a gente vai precisar Pessoal A gente vai precisar de logs de madeira Então eu vou cortar umas árvores aqui fora Rapidinho E eu vou construir um barquinho pequeno pra mim Aí vamos navegar juntos pra cidade? Vamos Vamos lá na cidade Inclusive É pena que a gente ainda não tem ouro Pra comprar a nossa lojinha Temos bem pouco Que aí a gente já podia comprar a lojinha E já botar algumas coisas pra vender lá Eu ainda tenho que subdividir eles também As áreas das lojas Ah tá Mas de qualquer forma Vamos lá na cidade Pra mostrar como é que ficou Né? Como é que tá ficando Né? Porque ainda tem muita coisa pra fazer lá É E já tem coisa pra caramba E pessoal Já Nós já estamos planejando aí O primeiro evento Do servidor Então fiquem ligado Então fiquem ligados aí Na página do canal Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Beleza E pra eu criar o floater pessoal Que é pra fazer o barco Eu coloco lã E coloco madeira dessa forma E um creeper explodiu Acabou de me levar a uma árvore de borracha Sacana Aonde que foi isso? Ah já vi Bom É Faz parte do jogo Não tem jeito É Então Além desse A gente pode fazer o Airballoon Que ele é feito Dessa forma Eu coloco uma lã E um string E ele vira o airballoon Agora eu não vou fazer o airballoon Agora eu vou fazer o floater Que eu vou fazer um barco pra mim Então eu vou fazer Dez floaters E Eu vou criar Alguns slabs aqui Beleza Então É noite E não tem problema Você fechou a porta na minha cara Mané Desculpe Então eu vou descer aqui pessoal Na beira da água E vou construir o meu barquinho Então Eu vou fazer com pedra Esse pedaço aqui Beleza Vamos lá Mais um pouquinho de pedra E lag Dá pra ser? Ou eu vou voltar pra lá de novo? Ah Beleza Vou tirar aquele cotoco dali Ah tá Tira o cotoco Beleza Vamos lá Beleza Beleza, e aqui pessoal eu vou construir o meu barquinho Vai ficar mais ou menos assim Ele não vai ser muito grande por enquanto Mas depois eu vou aumentar ele um pouco Sim, beleza Agora por baixo aqui eu vou colocar uns blocos Que vão proteger o meu floater Se caso algum creeper me explodir Alguma coisa parecida Mas não vai adiantar nada, vai destruir tudo Aqui madeira Creeper destrói com facilidade Beleza E eu vou criar mais um pedacinho pra ele Tem um creeper aí, acho que dentro da água Perto do... desse barco onde tu tá Ali na ponta Vou puxar esse barco um pouquinho pro lado Pra tu poder sair com o teu aí É bom, é bom Esse barco, se não me engano, é do Sr. Reven É, eu acho que é Vamos ver se ele vai querer ir pra cidade junto com a gente Beleza Então o creeper agora tem acesso a você aí É, ele tá vindo na minha direção inclusive Bom, pelo menos dentro da água ele causa menos dano Não quebra nenhum bloco Beleza Então pessoal, eu vou pegar algumas cerquinhas, algumas coisas E pra terminar o meu barco E daqui a pouquinho eu volto De volta aqui pessoal E eu vou fazer mais um item pra gente colocar no nosso barquinho Que vai ser Esse item aqui É o Measurements Gauges Ele serve pra marcar algumas coisas interessantes Por exemplo, a velocidade, a direção que a gente tá indo E eu vou precisar de uma redstone Tem redstone aqui? Tem Beleza E eu vou colocar essa redstone aqui no meio E eu faço o Measurements Gauges Beleza E eu vou levar ele lá pro nosso barquinho Que eu já Terminei mais ou menos de fazer ele Ele ainda não tá 100% pronto Eu ainda vou melhorar ele mais um pouquinho Mas por enquanto é esse Negocinho torto aqui pessoal Meu Projeto de barco Por enquanto vai ficar dessa forma Depois eu vou melhorar ele um pouquinho Beleza Então aqui Deixa eu Vou tirar esse vidro Vou tirar esse vidro daqui também E vou colocar esse vidro pelo outro lado Deixa eu ver se eu consigo botar esse vidro por aqui Sobe Beleza Agora deu Pelo lado de cá Mesma coisa Prontinho E Ali em cima eu vou botar Mais alguns bloquinhos de madeira Beleza Não, não aqui Aqui Assim E aqui do outro lado Também Beleza Acho que ficou menos feio assim né É É Ficou menos feio assim Beleza Vou colocar Vamos aqui dentro Aqui pessoal E aqui eu vou colocar O meu Gaunch Deixa eu ver Isso Dessa forma Beleza Eu acho que ele tá de lado Assim Isso E o nosso barquinho tá pronto E o senhor revém e vai lá no Na cidade junto com a gente Então vamos Preparar aqui pra partir Já pegou teu barquinho Jack? Tô embarcando Ok Estou pronto Então pessoal Vou fechar a porta aqui do meu barco Eu vou colocar O que? Eu não tenho tocha mais Bom Vambora E Beleza O barquinho tá funcionando Então Vamos Ir na direção da cidade aqui A cidade ela fica naquela direção Então Então vamos embora Só seguir o barco do Jack Então vamos lá A gente tá a mil blocos de distância da cidade Vocês vão ver Nem Vai É bem rápido o trajeto A gente não vai demorar nada Deixa eu ver se dá pra ver O barco do senhor revém Vindo ali atrás Ele dá umas piscadas Me sinto um velho lobo do mar É É Dá até pra brincar de pirata agora né E vamos lá A gente vai chegar rapidinho Acho que antes do entardecer A gente já tá lá né Provavelmente Já tô a 400 blocos Aqui da onde eu marquei o ponto No meu minimapa E aqui como vocês podem ver no mapa Pessoal ali já tá o cais da cidade Deixa eu desviar desses bancos de areia E eu vou parar meu barco Aqui perto Aqui ó Você vai parar por aqui? Eu tô parando no cais aqui Perto do Da lâmpada Zona gigante Ah eu vou parar o meu Lá do outro lado Na baía dos pão Vou esperar vocês lá Beleza E Meu barco ficou um nível Abaixo da água Agora Não sei porque Bom Mas tá tranquilo Não tô tendo problema Deixa eu ver se eu vou conseguir Sair daqui com ele Vou Beleza Encostar Aqui Ah um detalhe pessoal A gente não pode encostar O barco Em nada Na hora que Que for descer ele Porque Senão ele leva junto Tá Ele leva até 2 mil blocos Como eu falei E isso pode ser aumentado Nas configurações Beleza O meu barco Ele ficou Mais baixo Na água Depois Na verdade Areia Terra E grave Ele não puxa Ah maneiro Então pessoal Essa parte aqui É A parte do porto Da cidade Né Um dois Né Isso aqui é uma ilha Então tem alguns portos Esse aqui é onde A gente vai construir Depois Um parque de diversões Né Ali tem a Lâmpada Zona gigante Né Aqui pra frente É a área comercial E aqui Tem esse bloco Marrom Aqui que vocês estão vendo Pessoal Que tem uma pracinha Eu vou mostrar de frente Não Não vou mostrar agora Depois eu mostro Depois eu mostro Essa vai ficar de surpresa E aqui pessoal É o centro comercial Aqui tem um prédio Um prédio comercial Que esse aqui foi o Jack Que fez Esse outro aqui Pessoal Tá faltando uma cerca Ali em cima Mas é o Foi o prédio Esse aqui é o prédio Que vai ser de lojinhas É tipo um shopping E aqui E aqui tem a ponte Que leva Pro Pra área Do spawner Depois a gente vai Refazer esse sistema De trens A gente vai usar O Railcraft Pra Pra fazer o sistema E olha o Jack E cadê o Sr. Reven Bom Acho que ele parou Lá no spawn também Então Vamos lá Buscar ele E aqui pessoal É um Isso aqui é um hotel A gente ainda vai Subdividir as áreas Pra poder alugar E tal Aqui tem apartamentos Vai dar pra comprar Um apartamentozinho Outro prédio De apartamentos Tem algumas casinhas Também Todos esses lotes Vão estar à venda Tá certo pessoal Então se vocês quiserem Comprar aí Um pedacinho Dentro do servidor É só Escolher um desses pedacinhos Beleza Aqui como vocês podem ver A gente tem uma Estação de Brewing Pra você Poder fazer suas poções E aqui É livre É só você chegar Com as suas garrafinhas E fazer as poções Aqui a gente tem Uma outra casinha Que ainda não tem Um destino Depois a gente vai ver Aqui é o portal Público pro Nether Né Que dá pra ir pro Nether Se você quiser E quando vocês Entrarem no servidor Pela primeira vez Pessoal Vocês vão aparecer Aqui dentro Dessa casinha aqui Que é a área De spawner Beleza Aqui a gente tem Os mapas De toda a ilha Né Eles estão carregando Porque os chunks Estavam descarregados Porque não tinha Ninguém aqui Aqui a gente tem As regras Do servidor Né pessoal Não se esqueçam De ler as regras Quando entrarem Beleza Outra coisa Aqui Vai ser a estação De trem E a gente ainda Tá refazendo ela As luzes vão acender A qualquer momento Ah é pessoal Quando anoitece Todas as luzes Da cidade acendem Né Ó Como vocês vão reparar Daqui alguns segundos Ó Tem um farol Lá embaixo Todas as luzes Acendem quando anoitece É Aqui pessoal É a área de encante Beleza Se você quiser Encantar o seu item É só vir aqui E encantar os seus itens Beleza Outra coisa Aqui tem um outro barco Aquele barco ali Eu acho que é o barco Do Pidim Não sei É o barco a vapor Que eu fiz E Eu fiz depois O barco do Pidim É o outro Que tá preso Lá na Ilha Vip Ah o barco do Pidim Tá lá perto da casa dele Aquela lá é a casa do Pidim Né E Aqui pessoal Tem alguns villagers Esses villagers pessoal São pra fazer troca Tá Dá pra trocar Qualquer item aqui Ó Só ir mudando pro lado Que ele vai trocando Os itens Beleza Então se você tiver Algumas esmeraldas E quiser trocar É só vir aqui Ah um zumbi É a minha espada Tá quebrada E aqui pessoal É a parte da Ilha Vip Beleza Aqui eu vou construir Eu vou construir a minha casa O Jack vai construir A casa dele também Né E essa área aqui pessoal Vai ser só pros ADMs E OPs do servidor Beleza E Aqui em cima É a casinha do Pidim Eu não vou entrar na casa dele Vou deixar pra ele mostrar A casa dele Quando ele for mostrar E aqui embaixo Ele fez um porto Pequenininho Né Aqui O Sslot tá aí Tá o Sslot Que é do Sr. Reven E aqui o barquinho A vapor do Pidim É o Pérola Negra Do Pidim Que eu fiz E ele me roubou Ah droga Cai E aqui em cima pessoal Também a área do server Também a área protegida Tá Então Todas essas áreas Que eu tô mostrando pra vocês Não dá pra construir Beleza Só se comprar um lote Dentro da cidade Aí sim Vai poder construir Dentro do lote Que você comprou Beleza A cidade A gente tá mantendo assim Já pra não Acontecer De Destruir Em áreas Que não precisa Né pessoal Pra o pessoal Começar a fazer buraco Aqui Minerar dentro Da cidade Pouco custa Tem alguma coisa Que você quer Mostrar aí Ô Jack Só o navio gigante Tem arena também Né Eu já tava me esquecendo Da arena Ó Aqui tem outros Barquinhos Tem o barco Tem o barco Do senhor Reven Que foi No qual ele veio Tem um outro Barquinho aqui Aquele que a vapor É o meu barco De guardar itens É um barco Cheio de baús Eu lembrei Ah Tá Esse aqui Pessoal É tipo Quase um inventário Quase uma casa Móvel Né Exato Ele é feito Com hoppers Pra distribuir Os itens Automaticamente Pra dentro do baú Esse baú Que tem pra fora Você bota as coisas Nele E ele puxa Pra dentro do barco Ah Legal Então se eu colocar Por exemplo Um Cobblestone Ele puxa O Cobblestone Né Qualquer coisa Que você colocar E ele vai vir Aqui pra baixo Isso Nossa Quanto hopper Aí ele distribui Tudo aí embaixo Cada um desses baús Aí enterrados Nos floaters Já é um sistema De logística É Mais ou menos Ele distribui De qualquer De qualquer jeito Né Mas Quando um baú Encher Ele começa a encher O próximo Pelo menos Isso é automático Ah Legal E aqui tem Uma varandinha E uma subida Aqui Isso aqui É a frente Do barco Né Isso Pô Ficou bem maneiro É Esses barcos Aqui foram Feitos no criativo Tá pessoal Né Não Não Foram feitos No survival Beleza E aqui Dá pra ver Bem a cidade Né Com o reis minimap Assim Dá pra ver Bem Então pessoal Vou mostrar pra vocês Agora a área Lá onde está A arena Se eu conseguir Descer a escada E tem vários Apartamentos Pessoal Então espaço Pra morar Não falta E ó E ó Como vocês podem ver Já começa a aparecer Ali no fundo Um barco Esse é o meu navio Meu brinquedinho Esse aqui É o verdadeiro Pérola negra Batizei ele De SSSS SSSS E aqui dá pra ver Melhor o barquinho Né pessoal Esse barquinho Ficou bem maneiro Ficou bem estilo Barco pirata Mesmo Né É Esse é uma casa Completa mesmo Tem cama Tem tudo Aí dentro Depois quando eu tiver Com um pouquinho Mais de tempo Eu vou construir Um barquinho Legal pra mim Também E tem Os fornos Crafting table Aqui do outro lado Tem uma cama Pelo que dá pra ver Uma crafting table Também E Esse aqui Ah Ainda tem o ninho Do corvo Lá em cima Né Exatamente E aqui Como vocês podem ver Pessoal A arena Aqui bem do lado Né Quem Já Já me acompanha No facebook Aí já viu Alguns Print screens Que eu tirei Da arena Então Vamo lá Que eu vou mostrar A arena Por dentro Pra vocês Essa arena É high-tech Toda controlada Eletronicamente Toda controlada Com um sistema De wireless Ó As luzes Da arena Também Do letreiro Da arena Também Acendem E apagam Durante o dia E a noite E aqui É a arena Pessoal Vocês podem ver Essa é a arena De craft city Já tá pronta Aí pra receber Os seus primeiros Gladiadores Eu vou dar um pulo Lá na sala de controle Pra mostrar as coisas Beleza Então pessoal Aqui em cima É a arquibancada Né Então daqui Dá pra assistir As lutas No meio Da arena Dá pra ver Tudo bem De pertinho Aqui nesse canto É o Camarote Deixa eu ver Se eu consigo Burlar a segurança E entrar no camarote Acho que não dá não Só se tiver um jetpack É Só de jetpack Ah Consegui entrar Consegui Caramba Eu como Pulei a cerca Tem que melhorar Essa cerca Subi Calão bloco No pvp zone Eu não posso te bater Dentro da arena É Ainda não Então a arena Ainda não está pronta Pra receber Os seus lutadores Mas eu acho Que eu vou marcar Só a área aqui do meio Pra também a galera Na plateia Não se matar É É uma boa E pessoal Aqui são Aqui são as entradas Dos times O time entra aqui Por essa porta E aqui Tem uma alavanca Que controla Essa entrada Aciona a alavanca Da entrada Aí Aí E então Os times Ficam presos Dentro daquela sala Quando saem aqui Essa área abre Abre aí E Vai pra dentro Da arena E aqui dentro Da arena PvP Come solto Depois que os times Estiverem dentro Da arena Essas porteiras Estão fechadas Não dá pra voltar Então a única Saída aqui É lutar E aqui tem uma armadilha No meio Lava Ela pode ser acionada É o perigo É o perigo Faz uma lenha Ai meu Deus Ai eu vou morrer Tá caindo lava Em cima de mim Ai ai Eu vou morrer Melhor sair daqui Que senão eu vou morrer Você mesmo É verdade É verdade Deixa eu abrir a porta Pra você E a lava bate no chão E dá uma espalhada Bonita Né pessoal Então É mais um perigo Além do inimigo Que vai estar aqui dentro Lutando contra você Ainda tem o perigo Da lava no chão Né E depois Ela seca Como vocês podem ver E volta ao normal Então deixa eu sair Daqui de dentro Aqui nessa área aqui Pessoal Quando vocês entrarem Pra lotar Vocês vão deixar os itens Né Dentro do baú Vão pegar os itens Que são permitidos na arena Né Que são os itens básicos Do vanilla Aqui em cima tem O Algumas camas Que servem pra Marcar o spawn Beleza Então tem Doze camas aqui É só deitar Marcou o spawn Desce e luta Se morrer Vai voltar aqui em cima Beleza Então logo logo Oi É igual As duas torres Das duas equipes São idênticas Exatamente Então logo logo Aí quando tiver Alguma luta marcada A gente vai Gravar e mostrar Pra vocês Beleza Então pessoal Eu vou Encerrar esse episódio Por aqui Ele já tá ficando Um pouquinho longo É Nos próximos episódios Aí eu vou mostrar Um pouco mais Da nossa evolução Lá na Na nossa Primeira base Né Depois E as luzes Da arena Também Acendem e apagam Lá pela sala De comando Então logo logo No próximo vídeo A gente vai Mostrar um pouquinho Mais aí Do Tinker Constructor E vamos ver O que a gente consegue Evoluir um pouco mais Agora a gente tá Na mineração Na caça de diamantes Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Lembrando que Se você gostou do vídeo Clique em gostei Adicione seus favoritos Compartilhe Não se esqueça De curtir A nossa página No facebook Tá certo Compartilhe Com seus amigos O servidor E é isso aí pessoal Muito obrigado Até a próxima E Tchau Transcrição e Legendas